Estou na Odonto Facial Bortoni conversando com a doutora Silvia e ela me disse algo muito importante que eu acho bacana a gente frisar. Eles têm valores há 30 anos que são os mesmos, que são inegociáveis, que é o atendimento humanizado. A preocupação em primeiro lugar com o paciente, né doutora? Verdade. Nós temos mesmo essa preocupação com os nossos pacientes. Eles não são mais um, não são um número na nossa clínica. Nós queremos promover, sim, sorrisos amorizados com a face, mas pensando em autoestima, pensando em saúde, pensando no paciente se sentir bem, ser bem tratado com experiência e é lógico, né? Um atendimento especializado, né? Estudamos bastante para isso, para oferecer sempre o melhor para o nosso paciente. E como é um pouco disso que, ah, melhorar o sorriso, melhorar a sua aparência, algo fútil, estético, não é? Isso altera a vida da pessoa no trabalho, no relacionamento, né? Com certeza. Autoestima hoje é considerada pela Organização Mundial de Saúde como patologia. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai bem no seu trabalho, no dia a dia. com certeza compromete outros fatores na sua saúde. Então, nós queremos promover saúde. Muito bom. E agora a gente vai conversar com o Dr. Rosalbo, que ele é buco maxilofacial especialista em plantodontia. Olá, hoje eu quero falar com você que talvez tenha perdido um dente ou dois dentes, um mais. Talvez tenha perdido todos os seus dentes e hoje você usa uma dentadura. E você gostaria de ter os seus dentes de volta. Eu quero falar para você que nós temos aqui no nosso instituto condições especiais para resolver o seu problema. Como foi falado, né? Estamos aqui há 30 anos, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu, além de ser um cirurgião buco maxilofacial, sou especialista em implantes e nós temos os métodos mais modernos, os materiais mais modernos que a odontologia oferece para devolver a você um sorriso bem bonito, uma autoestima para você socializar com as pessoas e, principalmente, a você mastigar bem, devolver a sua saúde bucal também. Nós estamos localizados na rua Caiapós, 420, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. O WhatsApp está aparecendo aqui na tela. Você pode entrar em contato, agendar uma consulta e nós vamos ver o que você precisa, qual seria a melhor solução para o seu tratamento.